Boas pessoal de aqui, fala o Fulmonas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal de Hello Neighbor Olá vizinho, esta é uma série que eu não estava à espera de trazer que as pessoas curtissem tanto Suponho que tornou-se quase viral e muitas pessoas estão a jogar Eu queria no entanto trazer aqui algo novo e diferente No sentido em que vou tentar terminar aquilo que eu devia ter terminado no último episódio E também investigar alguns segredos do jogo que muitos me pediram para investigar no último vídeo Também nos comentários, muito obrigado E aqueles que os magar não gostei, deixem um gostei deste jogo pessoal para mais episódios Se bem que este pode ser dos últimos No entanto, eu sei que o jogo termina tecnicamente quando abrimos aquela porta Que leva à cave basicamente Mas os devs, os desenvolvedores já me deram acesso, por assim dizer, à base, à cave E a muitos outros youtubers também Portanto eu vou poder, talvez amanhã, trazer um vídeo se eu contar com o vosso apoio O vosso apoio e o vosso apoio Para quem não sabe pessoal, nós temos um vizinho Que é super ameaçador E esses batam-nos de morte Nós não tivemos cuidado Eu vou tentar misturar com estes binóculos Mas o nosso objetivo pessoal Ok, enganei Eu peço desculpa Mas deram-me algumas dicas interessantes Em que nesta versão Acho que de amanhã se eu poder trazer aqui ao canal Já vai estar corrigido Mas nesta versão podemos até bugar ele na nossa casa Podemos descobrir mais coisas sobre o tubarão As maçãs douradas Várias coisas pessoal Mas vamos começar Sem perder mais tempo Está aqui uma coisa já Ok, eu posso fazer uma coisa interessante Que é ativar isto E tentar atirar Vamos tentar atirar para aqui Vamos só ver Ah, foi incrível, espera Ah, não Ele está até aqui Ok pessoal Nós podemos... Ele estava a atirar tomates Antes que ele te mate Ok Eu posso tentar bugá-lo na minha casa pessoal Mas eu queria... Ah What the... What the hell Ok, vamos tentar buscar isto rapidamente Ah, fiquei preso Não Ok, calma, estamos bem Eu só quero isto E colocar isto aqui no chão Ok, aqui Aqui no chão Não Não Eu só queria ativar isto Eu só queria Que ele ficasse aqui preso Toma Ficou preso Sacou Vamos embora pessoal Agora vamos tentar ir lá para cima Vocês já sabem o que é que nós temos que fazer Ok Ah Vamos tentar só ativar isto aqui Ótimo Estamos bem pessoal Estamos vivos Que é o que importa Eu vou só buscar aqui o sino Ahm Eu não faço e bem Eu acho que não senti o que não devia Mas... É Ok Desativar pessoal Isto também é um segredo que muitos podem não saber Ahm Tem aqui o meu sino Algures Eu acho que está aqui o sino Ok E vamos levar isto também E agora pessoal Vamos correr até a nossa casa Que é para irmos dormir É apenas para isso Por favor não venhas atrás de mim Ahm Ok Vamos para aqui rápido e dormir Bom dia pessoal Já temos aqui as nossas coisas Eu vou guardá-las aqui por agora Parece-me bem Vamos só colocar isto tudo aqui Ahm E vamos Vamos prendê-lo pessoal Só para quem não sabe como é que funciona Só para podermos explorar a casa ao máximo desta vez Vamos bugá-lo É... Nós já conseguimos no episódio de ontem Fazer tudo sem bugar Portanto agora Vamos bugá-lo Eu vou fazer isto de uma forma Da forma normal Ok Toma Anda cá Sou idiota Eu não sei porque é que estou a prendê-lo pessoal Vamos trazer isto Só para atirar à cara dele Ahm E supostamente Oh ele está para atirar com as coisas dele Supostamente nós só precisamos estar Uou Só precisamos agora de voltar até a nossa casa E ficar à frente da janela E começar a chamar nomes tipo Seu idiota Cabeça De vento Seu monte de Esterco Nomes Bastante interessantes Sem precisar de insultar agressivamente com Ahm Está a chegar Ele está a vir Por favor Vem cá Toma Ah Ok E desta forma pessoal Nós bugámos ele lá dentro Ok Vamos pegar nisto E ele não deve sair de lá Nós vamos ficar doido nele pessoal Mas ele não deve Sair de lá Tecnicamente Ok Vamos fazer isto devagar pessoal Mas vamos fazer isto bem O que é que eu vou fazer Eu quero testar várias teorias Disseram-me Por exemplo dentro do frigorífico Que tinha Maçãs Oh oh Estas maçãs podem ser interessantes Para testarmos aqui alguma coisa Ahm O que é que eles me pediram para testar Primeiro vamos Rapidamente Eu só espero que ele não apareça pessoal Eu estou tão despreocupado agora Que se ele aparece aqui Porque ele já desbugou de lá pessoal Ok Eu estive a testar antes de gravar E ele uma vez Das 6 vezes que eu tentei ele Desbugou Ahm E ele saiu de lá Portanto Esperar que isso não aconteça Ah senhora Yeah Anda cá Ok Vamos apanhá-la Ótimo Temos aqui a senhora professora É um dos É um dos manequins que existem Que nós temos que utilizar Ahm O que é que nós vamos fazer agora Minha talvez não É o que eu quero dizer Porque existe coisas lá em baixo Haha Ok nós podemos ir para aqui Eu vou guardar estas coisas aqui pessoal Só por precaução E vamos aqui ter com a professora Muitas pessoas pessoal disseram Para tentar fazer coisas com a maçã Por exemplo Vamos buscar as maçãs agora Se eu... Oh ok Isto não é nada bom pessoal Quando faz aquele som Ok 3 maçãs Por favor Por favor que não esteja aqui Por favor não ataques Ok está aqui o outro scene Ótimo Mas Havia várias dicas da maçã Que era por exemplo Tentar colocar na mão da professora Talvez Não parece que dê O que é que havia mais? Isto Basicamente dizia aqui pessoal Maçã dourada E o A No alfabeto É uma maçã dourada O B É uma É uma É uma É uma abelha Não faço ideia Começa tudo com A Mas Supostamente as maçãs douradas Estão referenciadas em várias partes do jogo É por isso que É tão importante Eu já vou falar Já vou mostrar Onde é que está mais Vezes referenciado Ok precisamos do Só deixar aqui as maçãs também Ok Por agora Nós precisamos de espaço no inventário Ah Ah E esta pá eu acho que já não precisamos Portanto Ah Precisamos agora do 5 Do 8 E do 3 Eu já fiz isto no último episódio Ah O 5 é aqui 5 O 8 Acho que era aqui Ah Acho que sim E o 3 Ahá E temos a shotgun Haha Que não é uma shotgun Eu não faço ideia se a professora tem mais alguma coisa a fazer Essa é a parte Que me deixa inquieto Será que existe mais alguma coisa que podemos fazer com a professora Aqui eu acho que só tem Ahm Os binóculos Ok Exatamente Ahm Vamos então aqui pessoal E vamos já ativar isto Agora aqui está a outra referência Às maçãs douradas Tem aqui 100 pontos Uma maçã dourada 200 pontos Um comando E 300 Uma chave Nós colocamos aqui isto E Ativamos E supostamente Não acontece nada Porque é um banco do jogo também Se nós viermos aqui Fecharmos a porta E voltarmos a abrir Será que já dá? Por favor Funciona Muito até dizem Para tentar destruir só os terroristas Para não matar os contra terroristas Vamos tentar ativar Por favor Funciona Ok está aí Oh Estes são os contra terroristas Eu vou matar todos Por agora Eu acho que não faz diferença nenhuma Porque quando nós fazemos isto finalmente A chave cai E aqui temos a chave que nós precisamos Para abrir esta passagem Agora Existem Formas de ganhar isto Supostamente Nós temos aqui as maçãs Se nós quiséssemos uma maçã dourada Supostamente nós podíamos atirar por aqui Eu falhei completamente Vocês viram aquilo? Isso é por aquele lado Mas quando sai por este lado Já não sai uma maçã dourada Nós colocamos aqui no chão Isto é assugado E não sai daquilo Mas se nós formos pescar o comando pessoal Porque é o segundo Está aqui um comando Exatamente Deixa-me apanhar Ótimo Eu acho que não Funciona mesmo Uau E aqui já não funciona o comando Mas nós tentarmos utilizar o comando Pessoal e ativarmos aqui desta forma Será que Acontece alguma coisa? Ah não Ok Portanto parece que não funciona Eu queria tanto Ganhar uma maçã dourada E saber o que é que isso significa Porque existem vários segredos no jogo Talvez exista um segredo E andar naquele Por exemplo naquele comboio Como é que nós vamos conseguir andar naquele comboio que anda aí à volta? Vocês ouvem Ele de vez em quando Ok Vamos agora aqui pessoal Supostamente temos Uma lanterna Hum O que é que nós precisamos? Ok Precisamos de abrir isto Que não dá assim Nós precisamos de ir buscar Rapidamente aquele martelo Que está aqui Ótimo E desta forma nós vamos conseguir abrir isto Ha ha Por favor deixa-me abrir a porta Pessoal E aqui pessoal existem mais coisas Que tornam a maçã dourada uma coisa importante Tal como por exemplo Minecraft e tal A maçã dourada é uma coisa rara Aqui também é Ok tá Dá para clicar nele mas não faz grande coisa Será que aqui tem alguma coisa? Não Mas se nós vemos aqui pessoal Tem uma das coisas mais estranhas desta casa Parece que Uou Eu acho que isto ficou a tocar pessoal Mas para isto Ok Se nós trocermos aqui Ativa-te Toca o despertador e acorda o bebê Que está aqui dentro Aqui dentro nós temos a chave Ok vamos colocar isto aqui Aqui dentro nós temos a chave que nós precisamos parar Eu peço desculpa Será que isto tinha funcionado se eu não tivesse feito bocaria? O despertador tocou What? Ok Vamos tentar colocar aqui outra vez Eu não faço isto Isto agora já não vai funcionar Mas aqui pessoal também tem uma referência a maçã dourada Para vocês podem ver que tem Duas maçãs E depois tem outra maçã dourada E um porco olhar para ela O que é que isto significa? Illuminati Eu não faço ideia mas eu estou só Isto é tão épico e acessado ao mesmo tempo Eu só estou a querer dizer pessoal que as maçãs douradas devem existir no jogo Agora como é que nós desbloqueamos eu não sei O que é que isto significa? Eu também não sei Se calhar dá-nos voo Para podermos ir até a linha de comboio ali em cima e completarmos isto Ok Mas... Ah! Eu estou bem Mas vamos tentar fazer isto da forma normal Só vamos tentar desbloquear suponho meu Eu só queria aproveitar ao máximo antes de completar Para ver se temos mais alguma coisa Podemos ir para aqui? Eu fiquei preso Ah! Não fiquei nada Ok! Estamos bem Esta chave é importante Será que se esta chave... Se eu perder esta chave só eu vou ficar chateado Ok! Está aqui E a chave não mudou Ficou exatamente igual E se nós colocarmos só a nossa... A shotgun Dá pecado Se nós tirarmos ela daqui Ok! Como é que eu tiro isto daqui? Esqueci-me Ok! A shotgun desapareceu! E eu fiquei preso! Estou a brincar comigo! Eu estou preso! Não! Ok! Estraguei o jogo pessoal! Uau! Aquele bugou de tal forma pessoal Que eu tive de fazer tudo do zero Mas estamos aqui de volta novamente pessoal E lá está Eu vou voltar aqui a esta área Talvez amanhã Lá está Quando houver mais novidades Certamente vai ser interessante Ok! Eu acho que estamos prontos pessoal Vamos embora daqui Esta é a parte final sinceramente E vamos ver Ok! Apanhar isto! No último episódio pessoal Foi a coisa mais horrível Aconteceu! Eu tinha completado basicamente tudo E... E depois o jogo travou! O jogo foi abaixo Crashou e nunca mais voltei a ver o jogo Pessoal! Ele está ali preso desta vez! Vamos ver se... Ele não pode certamente vir cá Porque ele está bloqueado Portanto... Ok! Ok! 3... 2... 1... Exit! Não! Ok! Eu estava a jogar que faz isto! Não! E fomos fechados no... Ok! No sarcófago! Estamos no caixão! E voltamos ao mesmo principal Este foi o final pessoal Faltou de certa forma da outra vez Com mais algumas novidades pessoal Tentei-me mostrar algumas das coisas que falaram sobre Por exemplo os Tobarões, Sandorado e tudo mais Portanto... É! Muito obrigado pela vossa comigo pessoal Espero que vocês tenham gostado Foi o complemento do episódio de ontem Se vocês não quiserem ver mais tudo bem pessoal Já terminámos tecnicamente a série Se quiserem ver O complemento da série O que é que está dentro da base Da cave Como quiserem chamar Ou seja! Quando abrimos aquela porta Vai ser na próxima atualização Esmaguem o gostei Eu vou tentar trazer amanhã E é! Muito obrigado pela vossa companhia Um abraço E até à próxima!